Carta mensagem do 24º Congrenagem Saudação Caminhemos de braços dados, semeando a palavra de Deus Ele mesmo que nos anima, que anima o seu povo para agir e com força lutar Trecho da música tema do Congresso Nacional da Juventude Evangelica 2018 Nós, Juventude Evangelica da SLB, partilhamos entre os dias 22 e 27 de julho Uma semana de intensa comunhão na vivência do 24º Congrenagem Na cidade de Teutônia, Rio Grande do Sul Foram 18 sindos, representados por mais de 1.650 pessoas Entre jovens participantes, ministros e ministras Além de voluntários e voluntárias Famílias, expositores e expositoras Assessorias e a comunidade local Foi um tempo de reafirmar nosso papel Enquanto juventude da SLB Que se compromete com a garantia da vida em abundância para todas as pessoas Sem distinção A partir da reflexão feita Reconhecemos que o presente e o futuro Nos trazem insegurança Nos causam medo Não aceitamos a realidade à nossa volta Assim como ela está Direitos têm sido ameaçados Especialmente neste ano No qual lembramos os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos Há tantas pessoas com fome Mal vestidas Sedentas Doentes Refugiadas Presas Discriminadas E injustiçadas Cujas vidas precisam ser Incessantemente defendidas Também por nós Com ações de empatia Amor e acolhimento Cristo Como bom pastor Que busca pela sua centésima ovelha É nosso maior exemplo E nos convida a exercer misericórdia Afinal Ele mesmo Nos afirma e convida Todas as vezes Que vocês deixaram de ajudar Uma dessas pessoas mais humildes Foi a mim Que deixaram de ajudar Mateus 25 45b Enquanto pessoas jovens Luteranas Somos chamadas E motivadas Pelo próprio Deus Por meio do seu amor E de sua graça A sermos profetas Profetas dos dias atuais Denunciando toda e qualquer forma De injustiça De ódio E de preconceito Por isso Nós reafirmamos Vida digna Também é o nosso compromisso